Hora de receber a Sônia Cândido aqui no programa, que é a mãe da Vitória Cândido. É a mãe, ela sempre é igual. Todo mundo conhece, a gente tem que dizer, porque todo mundo conheceu a marca Vitória Cândido através da Vick, não é? Sim, sim, ela que vinha aqui sempre. Mas a Sônia é a grande mentora da marca já há muitos anos. Eu costumo dizer que eu sou a mãe da marca e a mãe da mulher, né? Da mulher, que é uma mulher. Gente, a Sônia veio para apresentar para nós a coleção Amanhecer, que é a coleção nova da Vitória Cândido, agora para inverno. E já vamos começar com esse casaco. Tira! É para tirar aquela... Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Maravilhoso, com as franjinhas, com aquela pegada meio chanel. Tem bolso, olha. Não, e super usável, não é? Super usável, ele fica lindo também com jeans. Que é uma característica da marca, não é? Que tu pode usar ele por cima de um pretinho com a Sônia tá, com jeans, ele fica, cai bem com tudo. Ele tem um trespasse que tu pode usar fechado também, ó. Lindo! E pôr um cinto. Maravilhoso. Já é outra proposta. Dá para usar até sozinho. Para ti que é magrinha já daria para eu. Nem falo isso. Gente, olha aqui, ó. O vestido casaco blazer, que é vestido também, que é uma das peças, assim, que eu amo de paixão. Que lindo. E ele veste bem, né, Carmen? E ele tem várias estampas, veste muito bem. Eu cuido muito quando eu faço a modelagem. E é um tipo de peça que quando a gente não sabe o que vai colocar, que tu precisa estar bem apresentada, tu coloca ele. Exatamente. Não é? Vamos falar um pouquinho da coleção, Sônia. Então, eu fiz a coleção, a gente no início de março, nós fizemos a coleção Aurora, né? Que foi a nossa primeira coleção do inverno e agora, na sequência, então, a gente fez a coleção Amanhecer. Vestidinhos, ó, gente, com muita informação adiada. Esse é em suede, lindo, né? Super gostoso. Eu acho que é a coleção Amanhecer que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo agora, né? Com a renovação. Esse aqui é o Maxi Poo, né? Esse é o Maxi Poo, isso. Ele é tipo assim, ele tem um fiozinho de lurex. É, ele tem uma malha tricô com fio de lurex. Ele também tem bolsinho dos lados, ó. Ai, que bom. Dá pra usar com bota, pode usar por cima de calça também. Nessa bota que tu tá assim, ó. Agora sim, ó, um grito pra esse vestido. Ele tá maravilhoso. Porque como a gente tava falando, né, Sônia, esse vestido ele vai com tênis, ele vai com escarpão bacana. Na meia estação, tu coloca ele com um tamanco, com uma sandália. Lindo, ele é lindo. Por favor, né, Sônia, sai da frente, né? Maravilhoso. Tem, acho que tem. Ah, tem que tá sem bicho. É um tweed, né, Sônia? É um tweed, e aí a gente acabou usando o forro dele. Ele é duas cores, né? E esse aqui me explica o que é essa maravilha. E olha o que é esse tecido. Não, incrível. Tem um lado com bastante carinho. Maravilhoso. Maravilhoso. E esse aqui é aquele vestido perfeito, que a gente larga um casacão, uma jaqueta de couro. E não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Despeça a legenda. Eu tenho que mostrar esse aqui. Esse aqui eu falei que é parecido contigo, né? É a minha cara, porque ela já me conhece. Olha que lindo. Eu adoro um vestido levinho, assim. Aham. Pra tu largar com a bota mais pesada. Ele é um vestido camisa, na verdade. Olha que graça, gente. Tô de babados. Lindo. Maravilhoso. Arrasou, né? Me diz uma coisa, pra comprar a Vitória Cândido, no site, né? Pra comprar a gente tem o site, é www.victoriacândido.com.br. Tá, está aqui no nosso jazinha. Lá no nosso site a gente está fazendo em 12 vezes. Imagina, só quem é fabricante que pode fazer isso, né? E nós temos a loja física em Cachoeirinha, na Avenida Flores da Cunha, 903, loja 114. É logo ali que atravessa a ponte e já chega na nossa loja. É preço bom, com muita informação de moda e muita qualidade sempre.